Assassin's Creed é uma franquia enorme, com 400 games, praticamente 15 anos no mercado e a gente já viu de tudo. Muitas histórias, muitas tramas diferentes e obviamente protagonistas interessantes e outros nem tanto. Nesse vídeo eu vou contar qual o meu top 3 protagonistas mais interessantes e que eu adoraria vê-los novamente em outros jogos futuros da série. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e eu espero que por aí só festa também. Galera, como eu comentei no início, nós vamos apontar os melhores protagonistas da franquia, na minha opinião. Então, muito importante que você também comente depois, né, se você tá de acordo, se mudaria essa ordem ou, né, se o seu top 3 seria totalmente diferente do meu, tá? Gosto é um negócio muito doido, né? Então, assim, não tem problema nenhum, não tem nada de errado caso você discorde das minhas escolhas. Então, assim, não tenha medo não. Comenta mesmo, tá? Importante ressaltar que neste vídeo, né, eu vou apontar os que eu considero melhores, repito, protagonistas e não melhores assassinos, beleza? O meu vídeo de top 3 melhores assassinos vai sair ainda e já tá, na verdade, sendo escrito, tá bom? Se estamos alinhados, bora lá! Bom, em primeiro lugar, todo mundo que acompanha meu conteúdo sabe de cor quem é o meu protagonista favorito, meu. Bayek. Definitivamente o Bayek, meu, o protagonista de Assassin's Creed Origins, né, ele sai disparado em primeiro lugar no meu gosto, pessoal. Eu já falei muito sobre Origins aqui no canal e até temos um vídeo mostrando minha visão geral sobre o game. Se você ainda não viu, tá disponível no canal, clica no cardzinho que tá passando aqui, ó, dá uma espiada lá. Em resumo, pessoal, o Bayek, pra mim, é o melhor protagonista sim. Existe melhor protagonista, né, e melhor assassino. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente tá no lance de protagonista, esse título ninguém tira do Bayek. Ele, pra mim, é um cara muito humano, né, que procura sempre ter o seu foco no que realmente importa pra ele. A família, aqueles que ele ama e tá próximo dele. Durante todo o game, a gente percebe o quanto o Bayek foi um pai amoroso, o quanto ele amava, né, o seu filho. E pior, sua jornada por redenção, né, podemos dizer assim, pela morte do moleque. Que, de certa forma, ele teve parte nisso também. As cenas em que você faz, né, aqueles enigmas das estrelas e revive várias conversas entre os dois ali, é emocionante. Sem contar que o Bayek tem uma importância única dentro do credo, dentro da franquia inteira. Ele foi o responsável por estartar o bagulho todo. Caso você não tenha jogado o Assassin's Creed Origins, né, Bayek foi quem deu início ao credo dos assassinos. Ele quem formou o primeiro grupo denominados Ocultos, pois, como o próprio nome diz, né, eles agiam nas sombras pra proteger o povo. Porque ele achou essa necessidade entre os menos favorecidos. Aqueles que viviam entre eles ali, a realeza, os faraós, tinham como desculpa a sua coroa, né, a sua coroa era a sua proteção. E o povo que não tinha isso? Tava enrolado. Então, pra isso, ele, pra isso, dentre outras coisas, né, ele deu início ao credo dos assassinos. Agora, o povo humilde, simples, que não tem como se proteger, teriam segurança. A ordem se fortaleceu. Eles têm Roma. Espere, espere. Estava errado. Eu sou o responsável. Quando meu filho morreu, eu os ataquei com raiva e ódio. Mas isso deixou eles mais fortes. Mesmo com diferenças, nós lutamos, unidos, para pôr Cleópatra no trono. Nós fomos enganados, amigos. Mas pelo menos, isso nos reuniu. Agora, os inimigos se protegem com coroas. Tramando sobre as sombras de reis e rainhas. Mas quem irá trabalhar entre as sombras pelo povo? Nós vamos. Algo surgiu com o que fizemos. E isso começa agora. Nós vamos continuar a luta e defender a liberdade do povo. E mesmo sendo pequena. Nossa irmandade é a única chance. E nosso reino será sem coroas. O que acreditamos, nossos valores, nosso credo, nos unifica. E eu prometo, em nome dos filhos do Egito, que serei o pai que não fui naquele dia em Siuá. Sem o Bike, não existiria a irmandade. Não existiria os assassinos. Só por isso, ele já merece o primeiro lugar. Mas existem ainda N outras situações que o colocam no pico como protagonista favorito. E tudo isso eu vou pôr em um vídeo dedicado só a ele aqui no canal. Como nós fizemos com o Shea recentemente. Aliás, galera, muito obrigado pelo incrível feedback que vocês me deram com aquele conteúdo. Realmente, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com o resultado e eu devo isso a vocês. Para fechar, você concorda comigo que o Bayek seria o primeiro protagonista, o primeiro top protagonista da série em uma lista onde citaríamos três melhores? Você concorda comigo isso? Ou não concorda? Pausa o vídeo agora e já comenta aí a sua opinião junto com o seu like que é extremamente importante para o crescimento do trabalho que a gente faz aqui, tá? Pode pausar, eu espero. Não tem problema não. Por falar em vídeo do Shea, por falar em Shea, sim, galera. No meu top 3, ele fica em segundo lugar. Shea é o meu top 1 melhor assassino por fazer o que fez. Enfim, quem não viu, vê o vídeo lá. Mas como o lance aqui, repito, é protagonista, ele só fica atrás do Bayek para mim. Shea foi um protagonista impressionante porque foi com a sua história que a Ubisoft abordou um tema muito diferente de todos os games até aquele momento. Pela primeira vez, nós jogamos com um templário. Pior, né? Nós vimos um lado desconhecido não só da irmandade dos assassinos, como também dos templários. E foi o Shea o elo disso tudo. Ele provou que para um bem maior às vezes é necessário fazer o que o coração considera correto e não o que os dogmas antigos apregou. Nesse sentido, eu sou bem parecido com ele e embora eu não dê muitos detalhes aqui no vídeo, né? Quem me conhece pessoalmente sabe do que eu estou falando. Assim como o Shea, algumas pessoas que conviveram comigo no antro ali a qual eu pertenço desde criança e tal me consideram um membro enfraquecido ou alguém que se perdeu quando na verdade eu optei por seguir aquilo que eu acho correto. Isso me prendeu muito, me ligou muito ao Shea e eu joguei o Rogue como se estivesse vivendo uma história bem pessoal. Mas independente disso, só pelo fato de conhecermos um cara que dentro da franquia foi tão valente a ponto de enfrentar e vencer todo um grupo para salvar o mundo, esse cara merece meu top 2 protagonistas da franquia aqui nesse vídeo, tá? E ele fica ali, vira e mexe meu coração dá uma balançada ali, ele e o Bayek ali ficam disputando o primeiro lugar sempre, meu. Volto a lembrar, se você ainda não conhece ou se você conhece em partes Shea Patrick Cormack, veja o vídeo que eu citei agora há pouco, tá? Esse vídeo ele foi feito com o melhor de mim e eu espero que você possa gostar e ainda mais, né? Que possa esclarecer mais sobre esse personagem espetacular que existe na franquia Assassin's Creed. Galera, recadinho rápido e importante aqui para vocês, tá? Muita gente comenta que não recebe as notificações dos vídeos e também das lives aqui no canal. Pessoal, todos os dias temos conteúdo aqui e se você não receber a notificação é muito simples. Dá uma passadinha no canal no finalzinho da tarde para ver tudo que a gente postou aqui no dia, tá? Ou até melhor, me siga nas redes sociais que pessoalmente eu aviso nos stories e publicações cada um dos conteúdos postados na hora em que são publicados. Beleza? Não fica dependente do YouTube não que realmente o algoritmo dele é muito complicado e nem todas as notificações são entregues para todo mundo. Então, fica aí a dica. O meu terceiro lugar não vai para o Ezio, tá, pessoal? É, sim, nesse vídeo o Ezio não entra porque ele não faz parte do meu top 3 protagonista. Eu vejo o Ezio, eu vejo no Ezio, né, o Superman da franquia. O cara perfeito, o menino rebelde que teve um trauma e esse trauma o transformou em um homem. Tipo, embora seja um assassino que fez muito pela hermandade e tudo, me julguem, eu acho a sua história muito perfeitinha para, feita realmente para prender o jogador no personagem. Isso é ruim? Claro que não. Eu posso dizer sem medo de errar que graças ao Ezio Assassin's Creed é a franquia que é. Até hoje é a cara da franquia para tudo. Então, sim, ele é importante. Mas no meu critério de avaliação eu busco algo mais fora da curva, saca? Ezio é muito perfeitinho, né? E por ser tão fora da curva esse maluco que eu escolhi, quando o seu jogo é citado sempre alguém na roda fala Nossa, esse aí é seu favorito? Hatun Nagedun Conor Kenway, pessoal. Sim, ele é o terceiro no meu top 3 protagonistas exatamente por ser algo tão diferente e distante do que a gente já estava acostumado nos 3 anos, né? Antes do seu lançamento. Conor, protagonista de Assassin's Creed 3 foi muito criticado quando o game saiu e eu não vou culpar quem fez isso, não. Porque eu mesmo critiquei quando eu joguei o game pela primeira vez falando que o cara não tinha carisma nenhum que era muito sério e que eu queria, né? Outros só sorrisos como era o Ezio. Mano, só depois de eu ter zerado o game, né? Outras vezes que eu realmente fui curtir o personagem. Eu acho que Assassin's Creed 3 foi o Assassin's que eu mais zerei até hoje e acreditem se quiser eu não joguei a DLC também até hoje. Preciso, né? Preciso. Jogo base eu joguei pra caramba mas a DLC não. Em resumo, eu hoje curto bem a ideia de um menino, né? Indígena que perde toda a comunidade e consegue a oportunidade pra se vingar do grupo que fez isso que aliás tem como aliado aí seu próprio pai, mano. Um templário fodão. Conor é disparado na minha opinião o assassino mais bruto de toda a franquia. Jacob até tentou tirar essa coroa mas não conseguiu não, cara. Eivor pode até ser igualmente ou até mais cavala que o Conor no combate mas entre os dois meu, acreditem se quiser eu tenho mais empatia pelo Conor. Eivor pra mim hoje em dia é muito sem sal sem açúcar então sim o terceiro lugar vai pro Conor por ser um dos se não o protagonista mais porradeiro que já vimos na série inteira. detalhe, né ele é porradeiro e é simplão ele é simplão, cara um inocentão às vezes eu penso que o ar de simplicidade e inocência dele em certos momentos do jogo e minutos depois ver esse mesmo cara macetando o crânio de colono é o que deixa mais fora da curva especial pra mim. Podem se preparar tá podem esperar aí um vídeo só sobre o Conor no canal vai ter vai ter tem vários protagonistas vários assassinos ou não assassinos que eu tô selecionando a dedo pra poder fazer vídeos bem caprichados contando toda a história do personagem curiosidades tirando dúvidas e o Conor é um deles eu vi que no vídeo do Shane vocês pediram bastante por um vídeo semelhante abordando o Conor então sim galera ele já tá na lista ali e a gente vai produzir pessoal esse é o meu top 3 protagonistas que eu cara honestamente acho mais interessantes dentro da franquia se você concorda ou não concorda é o que a gente vai descobrir nos comentários então vai lá não enrola não não embaça não dá mole comenta se você quiser né ir contra meus pontos também falar ah Calil eu não acho isso por conta disso disso cara só alegria não tem não tem erro tá concorde ou discord comenta aí que eu quero saber o que você pensa a respeito siga o Lil nas redes sociais vai ser um prazer enorme encontrá-los lá tá tá passando aqui na tela tem link na descrição a gente se tromba por lá sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão se esse vídeo valeu pra você manda bala eu já agradeço de todo meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tchau 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 Amém.